Isael Santiago, diretor de esporte do município de Vazedo, ele que desenvolve um brilhoso trabalho na área de esporte, cultura e lazer. Isael, que avaliação você faz do campeonato de futsal entre empresas realizado recentemente no município? Bom, em primeiro lugar, gostaria de desejar um feliz ano novo para você, Mascarenha, e para vocês aqui da TV Sagem, que tem feito um trabalho belíssimo durante todo o ano de 2011, eu tenho certeza que agora em 2012 vocês também farão um belíssimo trabalho. Na verdade, Mascarenha, eu acho que vocês acompanharam de perto todo o andamento do campeonato, e na verdade foi um sucesso. Um sucesso pelas equipes, pela competição em si, onde as equipes muito fortes disputaram aquele campeonato, e até o final dele foi muito equilibrado. Então, nós podemos ver que houve muita organização, e graças ao apoio recebido para que o campeonato acontecesse. A que atribui, Isael, a maciça presença de público em todos os jogos? Eu acho, Mascarenhas, a questão toda é que a população de Vazedo hoje tem muita credibilidade no governo de Radamã. Tem muita credibilidade na administração. Então, isso tudo, todos os eventos que nós organizamos, nós temos uma boa quantidade de público presente. Então, o campeonato do comércio foi um sucesso, muita gente compareceu para nos apoiar, para apoiar as equipes, e além disso também para se divertir, aproveitar aquele momento de descontração ali na quadra poliesportiva. Então, foi um sucesso de público realmente, de modo que ficamos satisfeitos com a presença dos populares ali de Vazedo. Que avaliação você faz do nível técnico das equipes? Como falei anteriormente, as equipes muito fortes, inclusive até aquelas que ficaram em uma classificação não tão boa, mas desempenharam um belíssimo papel, fizeram belíssimos jogos, todos os jogos foram muito equilibrados, não teve nenhuma equipe que fez um papel catastrófico. Então, todas as equipes tiveram méritos na competição. Agora, antes da realização desse torneio de futsal, foi realizada no povoado do Tabuleiro do Castro, uma peneira esportiva com a participação de Olheiros do Bahia. Qual o resultado prático dessa atividade? Em primeiro lugar, mascarenhas, nós organizamos essa peneira com o objetivo principalmente de motivar os jovens, os adolescentes da cidade de Vazedo, e mostrar para eles que o futuro deles não estão em caminhos tortuosos, podem estar no futebol, na escola. Porque nós fizemos, tivemos a preocupação de mostrar para cada um deles que participaram da peneira, que o mais importante do que o futebol é a escola. Então, é um trabalho em parceria que nós estamos desenvolvendo no município e focalizamos isso também na peneira. Então, o objetivo maior era esse, de remotivar essas crianças, esses adolescentes, para que eles se preocupem em estudar e também se preocupem em ver o futebol como uma forma de motivação para a vida. E também, em relação à questão profissional, nós tivemos também ali Olheiros do Bahia, que escolheram, selecionaram sete jogadores para irem fazer um teste na capital, e alguns deles tiveram o mérito de continuar. Nós temos hoje três jogadores que estão ainda lá no Bahia, Luan, o lateral, e mais dois jogadores. Então, nós temos, podemos dizer que tivemos saldo positivo em relação a isso. Hoje, nós temos três jogadores treinando, um já foi contratado pelo Bahia. Então, isso aí nós podemos dizer que surtiu efeito positivo essa peneira. Como é que tem sido o apoio do prefeito Radaman e a secretária Naildes, às ações envolvidas na sua área? Olha, mascarinhas, eu sempre digo que é muito difícil, qualquer um diretor de esportes, fazer um belíssimo trabalho sem o apoio da Secretaria de Educação e sem o apoio do gestor municipal. E hoje eu posso dizer com toda certeza que eu tenho total liberdade para trabalhar. É oferecido a estrutura necessária, é oferecido o apoio que eu preciso para desempenhar o meu papel. Logicamente que nós sabemos que muita coisa precisa melhorar, muita coisa precisamos fazer para que o nosso futebol ganhe o patamar que eu desejo que tenha. Então, mascarinhas, eu acredito que o apoio que eu tive no ano de 2011 foi muito bom, tanto da secretária de Educação, Anaildes, como do prefeito Radaman e do vice Manuel de Avelino. Então, eu estou satisfeito quanto a isso. Eu acredito que em 2012 não vai faltar esforço por parte deles para apoiar o esporte no município de Vazedo. De modo também, mascarinhas, que esse ano nós estamos com o objetivo de fazer diversas competições, diversas categorias também. Inclusive, nós estamos fazendo agora o campeonato para atletas de 30 anos para cima, com o objetivo de também motivar os atletas, inclusive que já pararam de jogar. Nós queremos resgatar também a vontade deles de praticar a prática esportiva. Então, nós estamos nesse objetivo, fazer categorias sub-15, sub-14, sub-17. Então, esse aí nós iremos focalizar, valorizando também o futebol feminino. Nós temos belíssimas atletas que têm que ser melhor valorizadas, melhor aproveitadas. Então, esse vai ser o nosso foco e eu acredito que terei o apoio total da Secretaria de Educação e do prefeito e do vice Radamã e Monal de Avelino, respectivamente. Graças à sua atuação, Isael, seu nome está bastante cogitado para a candidatura a vereador em 2012. Acertaria esse desafio? Mascarinhas, na verdade, eu já sou até suplente de vereador lá no município de Vazedo. Na última eleição, fui candidato a vereador e eu tive o mérito, faltou apenas 48 votos para eu me eleger. Mas Deus não quis, não foi o tempo certo. Mas, diante do trabalho que eu venho desenvolvendo no município, tanto que eu desenvolvi na educação, na assistência social e hoje no esporte, na cultura e no lazer. Então, eu tenho feito um belíssimo trabalho, acredito eu, e eu acho que isso me habilita a disputar uma vaga na Câmara de Vereadores no município de Vazedo. Então, ainda está muito cedo para a gente dizer qualquer coisa, mas eu já estou mesmo me prontificando como candidato a candidato a vereador. Vamos ver no decorrer de todo esse tempo para ver se realmente isso irá acontecer ou não. Mas, hoje eu faço parte do PSB no município, um partido forte que cresceu muito nos últimos tempos lá. Nós temos, inclusive, o vice-prefeito, mais dois vereadores no PSB. E vamos ver o que vai dar, eu acredito que a população quer, o povo quer. Mas nós iremos pensar direitinho e, com certeza, nós iremos partir para o pleito eleitoral. Quais os projetos que, de antemão, poderiam se felicitar em prol do povo de Vazedo, caso venha a lograr êxito em sua investida? Bom, Mascarinhas, na ação social, eu procurei focalizar principalmente a questão do trabalho. Eu acho que a gente precisa estar trabalhando essa área, buscando uma melhor fonte de renda para a população de Vazedo. Então, isso aí vai ser o meu foco. E, principalmente, a questão do esporte. Trabalhar com essa juventude, trabalhar com esse adolescente, mostrando sempre o caminho. Meus projetos serão focalizados nisso aí. Mostrando sempre o caminho para essa juventude aí, o caminho ideal para ser seguido, que é o futebol, que é o esporte como um todo. Então, nós iremos trabalhar nessas áreas e também nas outras, mas focalizando principalmente isso aí. A TV Sá já agradece e o espaço fica aberto à sua mensagem ao povo de Vazedo. Bom, Mascarinhas, eu acredito que nós tivemos um ano de 2011 maravilhoso, com a administração no município, trabalhando de forma grandiosa, em parceria, o prefeito e vice trabalhando em parceria. Então, isso aí é muito gratificante para todos nós que somos vazedenses, que queremos o crescimento e o progresso de nossa cidade. Eu acho que o que Radamã e seu Manuel têm feito, e toda a administração tem feito, em nosso município, é algo espetacular, algo nunca visto em nosso município. Isso aí está provocando um sentimento que nunca foi visto em nosso meio. É justamente aquele sentimento de credibilidade, o sentimento de saber que o nosso município está na mão de gestores responsáveis e competentes para desenvolvê-lo. Então, isso que é o mais importante, eu acho que agora em 2012 nós temos algo decisivo para o nosso município, eu acho que nós temos que dar continuidade a esse trabalho, dar continuidade a tudo que está acontecendo em nosso município. E eu tenho plena certeza que a população vai saber tomar a decisão certa, vai saber ir pelo caminho correto para a gente colocar vazedo realmente no trilho do desenvolvimento, como já está acontecendo.